Olá meninas, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é um vídeo de favoritos de julho, sim! Mais um vídeo de favoritos, né? Dessa vez eu fiz um pouquinho diferente, tá? Eu separei 10 itens, separei itens de maquiagem só, tá? Mas eu separei 10 itens que foram os que eu mais gostei de usar. Eu vou tentar fazer esse padrão outras vezes para ver se eu consigo diminuir um pouco de tempo de vídeo, porque eu acabo falando demais e meus vídeos sempre ficam enormes, longos. Então eu quero ver se eu consigo fazer um pouquinho mais curto, tá? Então eu separei os 10 itens que realmente foram os que eu mais usei ou os que eu mais gostei de usar, tá? Desculpa, gente. Eu vou começar com pele então. A minha base preferida esse mês foi a minha base em stick da Vichy, tá? Essa aqui é a Dermablend. E para vocês verem como eu usei mesmo, ela está bem no finzinho, tá vendo? Usei bastante mesmo. E eu gosto dessa base aqui por causa da praticidade dela, tá? Porque você aplica aqui e depois espalha ou com a mão ou com o pincel. E ela tem fator de proteção 30 também e a cobertura dela é muito boa. E ela tem um acabamento assim mais pro sequinho também, então eu gosto bastante dessa base, tá? De corretivo eu peguei o meu Tracta líquido para usar esse mês também, porque ele está bem no finalzinho, então eu quero ver se eu consigo terminar com ele, tá? E é um corretivo que eu gosto bastante também, porque ele tem uma cobertura bem alta, é uma cobertura muito boa, então ele cobre super bem tanto as olheiras quanto as manchinhas do rosto. É a única coisa que ele não seca totalmente, então tem que assentar ele com um pozinho, porque senão ele fica com aquele aspecto brilhoso mesmo, tá? Então assentar com um pozinho para dar uma matificada nele, mas é perfeito. Eu adoro esse corretivo aqui, tá? Para finalizar a pele, eu peguei o meu Proper Primer da MAC, que é aquele pozinho branco, esse meu aqui é na versão prensada, tá? Porque ele estava meio abandonadinho, eu peguei bastante esse mês para usar esse pozinho aqui, tá? Que ele é um pozinho translúcido para finalizar a maquiagem, e eu gosto bastante dele. O meu Stay Matte da Rimmel Londo está bem no finzinho, está quase não dando mais para pegar ele ali, então eu comecei a usar esse aqui, e eu gosto bastante porque ele dá um acabamento bem bonito na pele, e não pesa, e você pode retocar durante o dia também, que ele não vai pesar a tua maquiagem, tá? Outro produtinho de pele que eu usei muito esse mês, assim, que eu notei, que eu usei bastante, é o bronzer da MAC, tá? Da coleção Allure em Aquatic, esse aqui é na cor Delphic, ele é daquela linha Extra Dimension da MAC, tá? E eu usei muito esse produto esse mês aqui, porque eu conseguia fazer com ele um contorno se eu quisesse, ou se eu quisesse simplesmente dar uma bronzeada no rosto, eu inclusive estou usando ele aqui, ó. Então, ele tem uma boa pigmentação, ó, E ele tem uma textura que é bacana, porque ela é uma textura que é meio cremosinha, mas quando você passa fica pó, assim, é uma textura bem diferente, bem bacana, então eu usei muito, 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 muito esse produto aqui, tá? Separei um blush pra mostrar pra vocês também da MAC, que foi um blush que eu reparei, que eu repeti algumas vezes durante esse mês, e é um blush da linha Mineralize da MAC, que é uma linha que eu adoro, porque ela tem cores lindas, tem uma boa duração na pele e tem uma ótima pigmentação. Esse aqui é na cor Denty, ó, Denty, tá? E ele deixa rosinha aqui, e ele tem uns brilhinhos dourados, mas bem discretos, e esse aqui eu consigo usar tanto durante o dia quanto durante a noite, e como eu falei pra vocês, a pigmentação desses blushes é muito boa, ó, mas ele fica lindinho no rosto, não sei se vai pegar aí na câmera, ele fica muito lindo no rosto, eu gosto bastante desse blush aqui, e eu reparei que eu peguei ele várias vezes esse mês pra usar, tá? Então, por isso que ele tá aqui no favoritos do mês, tá? Agora, passando pra olhos já, esse mês que se passou não teve jeito, a paletinha, assim, que foi mais usada e abusada, foi essa paletinha da MAC, tá? A Amber Times Nine, que foi aquela coleção que a MAC lançou com sombra, sojinha com nove sombras, né? E a que eu escolhi foi essa aqui, e realmente eu usei bastante ela, ela é uma paleta, assim, com cores super coringas, que dá pra você fazer uma maquiagem super básica pro dia a dia, ou totalmente poderosa pra noite, ela funciona muito bem, e ela tem cores, assim, muito bacanas, como a Cork, que é boa pra fazer côncavo, essa marronzinha mais escura também pra fazer o cantinho, que é a Aromatic, tá? A Rice Paper, que é essa aqui também, que é uma iluminadora bem bacana, que tem um fundinho dourado que fica muito bonita também, então, usei muito, 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 muito essa paleta aqui, inclusive, tem resenha dessa paleta aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tá? Então, quem ainda não viu, corre lá e dá uma olhadinha, porque vale a pena, e a paleta é muito fofa, gente, tô apaixonada por ela, tá? E de delineador, eu usei muito esse mês, o meu delineador da Sleek Makeup, que é o Ink Pot, na cor Dolly Mix. Vamos ver se vai aparecer aí. Tá? Que é um delineador preto, normal, mas ele tem uma boa duração nos olhos, ele dura bem, ele é bem pretinho também, e ele funciona super bem na linha d'água também, então, eu usei bastante ele na linha d'água esse mês também. Funciona, que é uma beleza, e eu gosto bastante. O meu Black Track, que é o meu favorito da MAC, tá bem no finzinho, então, eu tô com dó de terminar com ele, então, eu peguei esse aqui esse mês pra usar, tá bom? E de máscara de cílios, eu separei uma máscara da MAC também, que é essa daqui, ó, que é a Black Extreme, tá? E ela é, essa máscara aqui, ela veio num kit de final de ano, tá? E eu gostei bastante dela, porque ela tem um pincelzinho de silicone, ó, com os dentinhos bem pequenininhos, então eu consigo bastante volume com essa máscara aqui, porque ela é uma máscara mais encorpada também, ela não é uma máscara muito líquida, ela é uma máscara mais encorpada. Então, eu consigo bastante volume na raiz com ela, e por ter esses dentinhos aqui, ela fica fácil de pentear também, então ela dá uma boa separadinha nos cílios assim, e eu gosto bastante dessa máscara aqui. Essa máscara aqui, a MAC tem pra vender ela também na linha regular, tá? Só ela, se eu não me engano, ela é toda pretinha, ela não tem esses escritinhos em branco aqui, que foi uma edição de final de ano, tá? Mas, eu não sei dizer o preço pra vocês, eu acredito que não seja muito barata, porque MAC, né gente? Mas, eu adoro essa máscara aqui, é muito, muito, muito boa mesmo, tá? E por último, eu separei pra vocês dois batons pra mostrar, tá? Porque esse mês que se passou, eu reparei que eu usei, a maioria das vezes, batom líquido, tá? A maioria das vezes foram batons líquidos de acabamento mate, que tem sido os meus favoritos, assim, já há algum tempinho, eu gosto muito, muito, muito mesmo desse tipo de batom. E um deles, assim, foi a aquisição desse mês, assim, e eu tô completamente apaixonada por esse batom aqui, tanto pela textura e acabamento dele, quanto pela cor. E os dois são nacionais, tá gente? Olha que legal! Pra vocês não dizerem que eu só uso MAC, 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 tem dois batons nacionais pra mostrar pra vocês, tá? Então, o primeiro é o batom líquido de efeito mate da Max Love, que é esse daqui, que é na cor Vegas. E, gente, esse batom aqui é a coisa mais linda! Ele tem um tom de vermelho bem fechado, bem fechado. Quase vinho, ó. E ele tem um cheirinho, eu não sei definir do que que é, é um cheirinho doce, mas não é, eu acho que não é baunilha. Eu não sei definir do que que é esse cheiro, gente, mas é delicioso, eu tô apaixonada pelo cheirinho. Então, é esta cor aqui. E ele fica bem sequinho nos lábios, tá? Eu até fiz resenha desse batom aqui também, esse tem uma outra cor dele também, aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui em cima, tá? Da resenha dos batons. Então, eles são similares aos batons da Dylos na textura, tá? Porque eles são mais cremosinhos, mas eu acho que esses aqui, eles ressecam menos o lábio do que os da Dylos, tá? Então, vale a pena, e o preço é super baratinho também. Eu não lembro quanto que eu paguei, eu paguei barato, na Netfarm eu comprei, eu não lembro agora quanto que eu paguei, mas não foi caro não, foi baratinho. Acho que coisa de 18 reais, talvez nem isso, tá? E o outro batom foi o batom líquido da Vult, na cor 4, que é esse roxinho aqui, tá? O batom líquido da Vult, ele tem uma texturinha assim, mas parece um moussezinho. E tem um cheirinho bem gostoso também, é diferente, mas eu não sei identificar o que que é também, mas é um cheirinho gostoso, tá? Só que, ele não fica 100% opaco, tá? Ele fica quase, ó, é esse cor aqui. Mas a duração dele nos lábios é muito boa também, ele dura bastante assim, tá? Lógico, só vai sair se comer mesmo, aí é normal, acho que até com qualquer batom líquido, tá? Mas a duração dele é boa, e a cor dele é lindinha, gente. É um roxinho muito, muito mimoso, muito fofo, tá? Então, é isso, meninas, essas foram as minhas cores desse mês, tá bom? Tentei dar uma enxugada nos produtos que eu mostrei pra vocês aqui, porque normalmente eu costumo mostrar mais coisas, mas eu quero dar uma, né, dar preferência pros produtinhos que realmente eu gostei e que eu usei bastante, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, então se você gostou, por favor, clique aqui embaixo em gostei pra mim, me dá um joinha, que assim você me ajuda a divulgar o vídeo, tá bom? E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos aí em primeira mão, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí